As projeções de inflação para esse ano continuam subindo e o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne amanhã e quarta-feira para definir a taxa básica de juros. Vamos entender melhor na reportagem de Álvaro Noceira. A reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central começa amanhã em clima de expectativa. Analistas apostam que o Copom deve aumentar a taxa básica de juros. Atualmente a Selic está em 10,5% ao ano. O mercado financeiro projeta uma alta de 0,25 ponto percentual. Entre os fatores que contribuem com a expectativa de alta dos juros está a expansão acima do esperado do comércio e dos serviços. O economista André Perfeito prevê o início de um novo ciclo de subida dos juros. O Banco Central brasileiro deve optar por um início de um ciclo de alta na taxa básica. As apostas do mercado dão conta de uma alta inicial de 25 pontos base e depois algumas altas nesse mesmo patamar. Eu acredito que esse movimento, se for acontecer de alta e deve acontecer de fato, ele não vai ser tão modesto. Dificilmente o BC vai fazer altas pequenas, especialmente porque se a questão é ancorar as expectativas, talvez a terapêutica necessária seja uma alta mais forte. Já o economista Rogério Araújo acredita que a taxa de juros pode ser mantida devido aos atuais índices inflacionários. Em agosto houve deflação, segundo o IPCA 15 do IBGE, puxada pela queda dos alimentos e de itens ligados aos serviços, como energia. O esperado para essa reunião do Copom é que o Copom pelo menos mantenha a taxa de juros na mesma base que está, uma vez que os dados de inflação não colocaram nenhuma pressão sobre a mudança da taxa de juros para o curto prazo. No longo prazo ainda existe uma preocupação por parte do cumprimento das metas do governo e como que o orçamento de 25 pode impactar de fato na pressão sobre o mercado inflacionário. Agora, o mercado de serviços e o próprio varejo um pouco mais robusto trouxe um pouco de preocupação, mas não deve trazer nenhuma surpresa na mudança da taxa de juros. O cenário externo também pode impactar a decisão do Banco Central. O economista Carlos Pedroso avalia que o Copom monitora os possíveis efeitos para o país de uma provável redução nos juros americanos. Mas o principal é a decisão do FED na quarta-feira da semana que vem, na quarta-feira, né, agora, se ele realmente vai começar a iniciar o corte de juros. De hoje o mercado precifica um corte de 50 pontos, né, 0,50 ponto percentual na taxa de juros americana. E isso significa menor atratividade para os títulos do tesouro americano, maior liquidez de dólar no mercado internacional. E com isso, países que nem o Brasil pode ser, eles podem ser beneficiados por ingressos de recursos que acabam mantendo a taxa de câmbio num patamar mais apreciado. Se isso realmente vier a ocorrer, isso vai ser positivo no combate à invasão política. O que também pode pesar na decisão do Banco Central é o custo da energia. As contas de luz vão subir em setembro com a bandeira vermelha. E a tendência com a seca é que isso se mantenha nos próximos meses. O economista Luciano Costa entende que a questão climática deve contribuir para a elevação da Selic, ajudando a conter o aumento generalizado de preços. O impacto da seca nos preços da inflação provavelmente vai ser muito sentido, principalmente na parte de alimentos. A gente já está vendo as coletas no atacado indicando uma alta fora do padrão, principalmente para a parte de alimentos de natura, que são mais suscetíveis à questão climática. Além disso, a gente também vai ver o impacto da questão da seca também na questão da energia. A gente já está vendo as contas sendo reajustadas de luz devido à mudança da bandeira tarifária para a vermelha 1. Isso provavelmente vai se manter aí nos próximos meses. Provavelmente também o impacto dessa seca vai ser nos custos, na parte de fretes, principalmente na questão da Zona Franca de Manaus. A equipe econômica avalia, no entanto, que a subida dos juros não é a saída para conter a inflação causada pela seca. A expectativa do mercado é de que a Selic encerre o ano em 11,25%. Vamos então chamar os nossos comentaristas desse começo de semana. Amanda Klein, Cristiano Vilela, bom dia a vocês. Amanda, a gente ouviu tantos economistas aí na reportagem, eu quero agregar mais uma aqui para a pergunta. Ontem nós falamos com a Ariane Benedito, economista, aqui no Jornal da Manhã, e ela disse o seguinte sobre essa reunião do Copom nessa semana. Se eu tivesse uma cadeira no Copom, eu não votaria no aumento da Selic, porque embora haja pressões inflacionárias, essa preocupação com o avanço da seca, da crise climática, não vejo condições para que haja um aumento nesse momento. Mas ela acredita que haverá sim um reajuste, um aumento de 0,25 ponto percentual. O que você espera, Amanda? Oi, Lívia. Primeiro, bom dia a você, Vilela, a nossa audiência. Acredito que sim, o mercado acredita, na verdade, que sim, que haverá um aumento. Começou a precificar isso, principalmente depois da semana passada. E eu acho que talvez o maior motivo que tenha levado a essa mudança do mercado foi a alta do PIB, mais alta do que o previsto no trimestre passado. O PIB subiu mais, quer dizer que a economia está com força, o mercado de trabalho está com força. E isso faz também, já vinha um efeito das expectativas de inflação desancoradas. O câmbio ainda num patamar muito elevado, dólar, melhor dizendo, num patamar muito elevado. São todos fatores, agora ainda, essa crise gerada pela seca, que pode resvalar e acabar gerando uma alta nos preços dos alimentos. Quer dizer, todos os fatores, todas as variáveis apontam sim para uma provável alta da Selic. Só que isso acontecerá no novo ambiente. Que ambiente é esse? É o ambiente da indicação de Gabriel Galipo para a presidência do Banco Central. Embora, é o indicado presidente Lula, embora ele não tenha sido ainda sabatinado, nem na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, muito menos no plenário do Senado, é dado como certa, a sua aprovação é dada como certa. E ele já assume, então, nesse ambiente de futuro presidente do Banco Central. Dito isso, ele precisa passar uma imagem também, como se fosse um atestado para o mercado, de credibilidade. Por isso, acho muito provável que seja uma decisão consensual uníssona do Banco Central e, provavelmente, pela alta. Vamos saber qual será a dosagem, 0,25 ou 0,5 ponto percentual. Exatamente. Um bom dia, Amanda, Lívia, Colombo e todos que acompanham o Jornal da Manhã. Eu acredito também que vá haver uma subida de, pelo menos, 0,25 na taxa de juros, agora na próxima reunião do Copom. Veja que o quadro, hoje, ele é diferente do que nós vimos nos meses anteriores, onde tivemos, realmente, uma redução, onde havia um debate acerca de redução ou de manutenção das taxas. Agora, a discussão, ela é de manutenção ou de crescimento, sendo que a maioria dos especialistas vai na linha, realmente, do aumento da taxa de juros. E na linha, justamente, do que a Amanda colocou bem. Existe uma pressão inflacionária e que, dentro do contexto atual, o principal instrumento que se tem, que o Banco Central tem para conter essa pressão inflacionária é justamente o aumento da taxa de juros, especialmente dentro de uma realidade onde o Estado brasileiro não promove corte de gastos, não promove uma reforma na sua estrutura. Então, diante de um quadro como esse, é inegável que o Banco Central tem que agir, agir de uma forma rigorosa, muitas vezes impopular, mas agir na forma necessária para garantir a sanidade da moeda brasileira.